Olha, em Presidente Prudente saiu a definição do ressarcimento das pessoas que compraram ingressos para o show do DJ Alok, que foi cancelado depois que parte do palco desabou. De acordo com o Ministério Público, será realizado um novo show no dia 30 de setembro, novamente no Rancho Quarto de Milha. Segundo o MP, desta vez com instalações mais completas e com novas regras de segurança. Quem for ao show terá que comprovar aí a compra do ingresso. Já aqueles que não puderem ou então não quiserem ir ao novo dia, poderão trocar o ingresso por dinheiro. Esses consumidores deverão se dirigir ao Procon Municipal em dias pré-determinados. Para você saber qual é o seu dia, liga lá no Procon no 18-321-2710. 18-321-2710.